e seja bem-vindo a docentésima vigésima nona aula do curso de funções do canal passo a passo nesta aula irei resolver este exercício que pede o seguinte sendo f de x igual a e elevado a cá vezes x e f de 2 igual a 5 e é o número de níper calcule calcule o f de 6 e prove que para a e b reais f de a mais b é igual a f de a vezes f de b bom antes de resolver este exercício tem um recado aqui para vocês todo o conteúdo disponível neste canal é gratuito mas se você desejar contribuir voluntariamente com qualquer quantia para este canal você pode contribuir nesta conta ou através do apoia-se cujo link estará na descrição deste vídeo agora retornando aqui ao exercício vou começar a resolver logicamente pelo item a eu tenho isso aqui eu sei que f de 2 é igual a 5 ou seja quando x for igual a 2 e elevado a cá vezes x vai valer 5 então eu vou fazer isso aqui e elevado a cá vezes 2 igual a 5 2 vezes k 2k cheguei aqui que eu vou fazer eu vou isolar a potência eu vou pegar o e e vou passar para o outro lado e qual é o oposto do número de níper é o ln então se eu pegar aqui ó jogar ele para o outro lado eu vou ter 2k igual a ln de 5 isolando k eu tenho que k é igual a ln de 5 sobre 2 bom agora que eu achei o valor de k eu posso calcular o f de 6 então vou ter isso aqui ó f de 6 vai ser igual a e elevado a e elevado a cá vezes 6 porque ó 6 quer dizer isso aqui ó f de 6 quer dizer quando x valer 6 qual vai ser o meu resultado nesta equação exponencial bom então vamos lá eu vou ter f de 6 igual a e elevado a e elevado a cá vezes 6 k vale ln de 5 sobre 2 então vou ter e elevado a ln de 5 sobre 2 vezes 6 aí o que que isso vai me dar ó 6 dividido por 2 3 então vou ter 3 vezes ln de 5 agora a propriedade de logaritmo me permite fazer o seguinte ó quando eu tenho um número multiplicando o logaritmo isso é igual ao logaritmo elevado ao número que estava multiplicando ele e sempre que eu tiver esta configuração ó e elevado ao ln de algo que está elevado também a uma potência o resultado vai ser igual o que ao valor do ln né elevado a esta potência então vou ter ó 5 ao cubo agora quanto vale 5 ao cubo 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5 5 vezes 5 25 25 vezes 5 125 este é o valor do f de 6 agora item b prove que para a e b reais f de a mais b vai ser igual a f de a vezes f de b como é que eu vou fazer essa prova vai ser isso aqui ó eu tenho a minha f de x então vou substituir ó a mais b no lugar do x então vou ter ó e elevado a k vezes a mais b igual a e elevado a k vezes a porque ó a tá no lugar do x vezes e elevado a q a k vezes b agora eu tenho que provar que isto aqui ó é igual a isto aqui agora o que que eu vou fazer aqui eu vou aplicar esta propriedade de potência que me diz ó a elevado a m vezes a elevado a n é igual a a elevado a m mais n perceba ó que é mais ou menos o que eu tenho aqui então o que eu vou fazer ó vou pegar o k e vou distribuir então vou ter ó k vezes a k vezes b kb então eu tenho ó e elevado a k a mais kb cheguei aqui ó posso aplicar esta propriedade meu m ó é k a meu n é kb se eu tenho aqui ó a elevado a m mais n é o mesmo que tem aqui ó e elevado a k a mais kb então se eu for sair desta configuração aqui ó pra esta aqui então tem ó e elevado a k a vezes e elevado a kb igual a isto aqui ó ao f de a vezes o f de b bom eu espero que vocês tenham entendido este exercício se vocês tem alguma dúvida vocês podem deixar aí nos comentários se você gostou deixe aí o seu like se gostou deste canal se inscreva tenha bons estudos e até os próximos vídeos